Olá, eu sou a Ana Borralho, sou o João Galante, e fazemos a direcção do Atlas, uma peça que está a apresentar no Carlos Gomes do Festival Panorama 2012. O conceito da peça é muito simples, foi baseado na canção infantil, se um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais, etc. E a gente substitui o elefante pela profissão das pessoas. E a partir desse conceito, trabalhamos com as pessoas. O conceito da peça, no fundo, é uma acumulação de pessoas, desde o número 1 até o número 100. Vem uma pessoa que fala da sua profissão, baseado na canção infantil, que fala se um ator incomoda muita gente, dois atores incomodam muito mais. E vai atrás, olha para trás, traz mais um, e as duas arquitetas incomodam muita gente, três arquitetas incomodam muito mais. E é uma espécie de marcha, onde o número vai crescendo e o coro também vai crescendo. Ou seja, a pessoa fala a sua frase, todo o coro imita a frase que a pessoa tem para dizer, que são frases que são eles que propõem nos ensaios. Tem a ver com a sua profissão, mas vai-se desconstruindo desde profissões simples, como uma arquiteta, uma enfermeira, uma atriz, para uma antropóloga desempregada a trabalhar no call center da Petrobras. Ou pessoas que falam do seu hobby, a mãe não falam só a profissão, pessoas que falam qual é o seu signo celular e dizem que são solteiros e dão o seu número de telefone. Depois há um momento, mais anos a meio da peça, onde eles contam uma história que tem a ver com a sua vida e entra também em Portugal, por exemplo, entrava um desempregado, que era o 60, que dizia-se 100 desempregados. 60 desempregados, 60 desempregados, incomodam muita gente e o coro respondia 1.305.000 desempregados, incomodam muito mais. E aqui, e noutros países, noutras cidades, nós usamos o contexto mais de cada sítio, de cada local, usamos o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, e que estão 16.270.000 pessoas a viver abaixo da linha da pobreza. E neste momento, em vez de desempregado, entra um desempregado, morador de rua, passa fome e depois fala que vive abaixo da linha da pobreza. Mas no fundo os textos são sempre improvisados nos ensaios com 100 pessoas, depois nós fazemos um corte-a-cola, uma dramaturgia. É o lado mais interessante, por nós, pelo menos, o que levamos por nós. A estrutura é simples, não é? Mas o lado mais interessante é quando nós lidamos com a realidade e temos que mudar a peça consoante a realidade e consoante as pessoas que temos à nossa frente. Lidamos durante estes sete dias. Aqui foi a primeira vez que tivemos um sambis a dançar e depois todo mundo dança. Se 59 psicólogas concursadas que se recusam a ter carro e, por isso, são condenadas a perder todos os dias 4 horas em ônibus lotados, caros e inseguros, que, na maioria das vezes, o motorista nem para mesmo pra você quando você faz sinal. Aliás, eu acho que esse sinal, assim, que eu julgava que era universal e suficiente, aqui no Rio não conta. Não vale. Porque hoje em dia, aqui no Rio, é preciso você dizer, assim, com todas as partes do corpo, que você quer pegar o ônibus. Então, você tem que fazer uma verdadeira performance e suicida. Se jogar mesmo, literalmente, na frente do ônibus, com braços, pernas, cabeça, tudo, e mesmo assim eles ainda passam um... Não, 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 não. Eu não, 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 não. Não apoiá-las, desculpa. Há 5 minutos ao contato de cada local. Também do grupo que temos. A Itália tínhamos muitos surdos mudos. Então, havia um momento que entrava uma surda muda que usava a linguagem gestual. E tudo, em silêncio. Era um momento de silêncio. É sempre uma adaptação. Obrigado.